Holanda, engraçado que Holanda, eu fui vice-presidente do conselho de saúde e Holanda era o presidente eu gostaria de iniciar saudando a mesa das pessoas, das defensoras públicas, doutora Cristiane, doutora Fabiane a pessoa de Marisa Duane, coordenadora do núcleo regional de saúde sul saudar a doutor Pedro Nogueira, promotor público nessa cidade saudar ao vereador Macrise faço isso nessa cronologia porque eu gostaria de agradecer de forma muito especial ao vereador Ivo Evangelista a quem nos cabe na condição aqui de representante da comissão de mobilização dos funcionários do hospital geral Luiziana Filho contra a desativação do hospital Luiziana Filho e esse agradecimento eu faço ao vereador Ivo Evangelista porque é nosso companheiro desde as primeiras horas quando os funcionários do hospital geral Luiziana Filho iniciaram a mobilização contra a desativação do hospital o vereador Ivo estava lá e o vereador Ivo continua colocando o seu mandato colocando o seu mandato a serviço também dessa luta contra a desativação do hospital geral Luiziana Filho fazendo um paralelo nós tivemos aqui em outro momento lá atrás não me lembro exatamente quando para colocar nessa casa exatamente o processo de mobilização que nós os funcionários do hospital geral Luiziana Filho estávamos fazendo contra a desativação do hospital naquele momento lá atrás o governo do estado não tinha estabelecido nenhum diálogo com o funcionalismo e é uma das coisas que nós continuamos colocando e deixando muito claro que o grande problema não é construção do hospital não é rediscussão do sistema de saúde o grande problema é a falta de diálogo e é muito complicado quando um governo que se pretende democrático e não consegue dialogar com a sociedade de forma nas suas organizações é preocupante porque dá-se a impressão que se faz governo nos gabinetes se faz governo nas salas técnicas e por isso que temos uma luta muito grande e o SUS enquanto política pública se propôs a fazer isso a trabalhar no Brasil a democracia participativa porque me parece que a democracia representativa nos dá da impressão de que é um certo esgotamento dela só ser representado por deputados por vereadores por governadores não está sendo o suficiente então nós estamos precisando cada vez mais exercitar a democracia participativa que é a sociedade através dos seus organismos participar das discussões isso não aconteceu com o governo do estado então lá atrás nós viemos aqui falar contra a desativação do hospital geral Luiziana Filho hoje nós voltamos a essa casa vereador Ivo vereador Acrise e senhores vereadores aqui presentes para dizer que nós continuamos preocupados com essa ação não é de desativação do hospital geral Luiziana Filho e aqui fazendo um breve relato até para não tomar muito tempo em outubro de 1970 o então governador Luiziana Filho inaugurou o hospital regional na época chamava-se hospital regional Luiziana Filho porque ele foi criado bem antes do SUS o regional tem 47 anos o SUS tem agora cerca de 16 17 anos coisas assim então ele foi criado uma outra concepção da assistência à saúde ele foi criado com a mentalidade de hospital regional como não existia ainda a discussão do SUS a finalidade dele era completamente diferente do que se percebe hoje no SUS muito bem até aí não se volta a dizer não se questiona inclusive uma preocupação do movimento dos funcionários na época porque quiseram muito confundir vereador Ivo a nossa luta que era contra a desativação do hospital geral que era contra a desassistência à saúde porque nós já prevíamos e na época me lembro alguns setores políticos dessa cidade taxou o nosso movimento de agorentos porque nós estávamos agorando de que tudo ia dar errado na verdade nós não estávamos agorando de que tudo ia dar errado estava muito claro que aquela forma que foi feito estava se colocando as coisas e daria errado por isso que nós estamos voltando a essa casa hoje para dizer que nós continuamos preocupados vereador Ivo vereador Macris e os demais vereadores com a assistência da saúde na cidade porque o hospital em geral é bom lembrar ele não é um hospital municipal ele não era um hospital municipal mas por ser localizado em Ilhéus por ser de portas abertas ele fazia para nós ilhenses um pouco o papel de hospital municipal por isso que quando nós também quisemos chamar a atenção da desativação dos leitos das implicações que teria desativar leitos vereador Roque nós queríamos chamar a atenção para isso porque como é que fica que ficaria então a assistência de urgência e emergência na cidade e nós estamos vendo aí que a proposta de diluir a assistência à saúde entre o hospital São José e a Cossi é uma coisa completamente expulgada da realidade e o que nós hoje afirmamos é que não queríamos que fechasse o hospital agora nós queremos ir para um outro tipo de discussão nós agora estamos querendo saber e aí até gostaria de lamentar a ausência da gestora pública da saúde da cidade porque nós estamos aqui hoje discutindo a assistência da saúde na cidade de Leos e essa casa é o lugar por vocação para discutir os problemas da cidade o poder legislativo tem essa função na democracia discutir os problemas da cidade se a gente não consegue ter aqui nesse espaço vocacionado a discutir os problemas da cidade a gestora de saúde da cidade sinto que tem uma cadeira vazia e faço isso inclusive vereador não desagravo a esse poder eu entendo que qualquer chamado da câmara de vereadores espaço da democracia espaço da liberdade porque aqui ninguém vem agredir ninguém nós viemos aqui discutir as questões com seriedade com respeito porque é assim que se vive na democracia respeitando as diferenças mas cada um se posicionando como deve por isso nós estou aqui em nome da comissão de funcionários da mobilização Taria Sônia queria lamentar a Ilka não ter podido acessar a esse auditório porque Ilka é cadeirante e Ilka é uma espécie de símbolo da nossa luta que pense alguém numa cadeira de rodas com tanto ânimo com tanta vivacidade e com tanta disposição para querer discutir as coisas por isso quero lamentar o Zé Sadiã de Ilka aqui mas queria deixar essa nossa preocupação vereador Ivo e essa preocupação nós gostaríamos muito de passar para a gestora da saúde do município não temos mais o regional não temos mais atendimento de urgência e emergência na cidade senhores o hospital São José que vale a pena aqui vereador até fazer uma justiça a Santa Casa de Misericórdia desde o início que vem dizendo nós não temos condições de assumir o papel que estão nos passando por isso vereador eu tenho aqui simbolizado hoje porque nós somos obrigados a fazer leitura da realidade muito clara o que está acontecendo nessa cidade é desassistência à saúde das pessoas eu tenho muito claro eu tenho uma criança que veio a óbito e se o regional estivesse funcionando nós teríamos acolhido ela no regional nós temos uma senhora que teve um processo de gangrena viva e que infelizmente foi a óbito se o hospital o regional Luiz Vina Filho funcionasse ela teria sido acolhida no hospital recentemente nós vimos uma jovem estudante ter um surto psicótico e foi exposta nesta cidade porque não tinha leito sequer é essa preocupação nós funcionários do hospital geral Luiz Vina Filho continuamos querendo compartilhar nós gostaríamos muito que o governo do estado tivesse estabelecido com o seu funcionalismo com o conjunto de representação dessa cidade um diálogo mais amplo um diálogo mais aberto mesmo para que todos nós dissessemos nossas preocupações agora o que nós moradores de Ileus estamos lamentando é a ausência praticamente tão importante da prestação da assistência à saúde em nossa cidade nós queremos continuar dialogando mas nós precisamos sair talvez de uma atitude meio passiva para uma atitude mais proativa dizer nós estamos nós continuamos muito preocupados com a assistência da saúde no município de Ileus porque só para terminar simboliza simboliza hoje o sistema de saúde da cidade é o Saracubichão para mim retrato o sistema de saúde da cidade de Ileus está ali no Saracubichão nós gostaríamos de dizer vereador Ivo nós funcionários do hospital geral Luiziana Filho gostaríamos de continuar dialogando com o governo do estado para que ao invés dessa conversa que foi se ativa o hospital geral Luiziana Filho porque o governo do município vai requalificar a rede básica de saúde porque o governo do município vai fazer licitações que até hoje temos assistido as pessoas chegarem na porta do hospital São José ele está com a sua capacidade estrangulada porque tem momentos que o hospital São José está trabalhando com três vezes a sua capacidade isso em saúde não é discurso isso em saúde não é palavras políticas significa estar na porta do pronto-socorro e não poder entrar isso é muito sério isso é muito preocupante nós vamos continuar vereador Ivo querendo discutir o funcionamento do sistema de saúde na cidade as consequências da desativação do hospital geral Luiziana Filho porque a nós trabalhadores da saúde sempre digo a nós interessa que o sistema de saúde funcione a nós não interessa discussões políticas partidárias a nós interessa assistência à saúde por isso nós trabalhadores do hospital geral Luiziana Filho continuamos preocupados com a desativação do hospital e com a assistência da saúde na cidade também parado e o hospital que a gente vai ter e o hospital que a gente vai ter